Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Papai do céu, querido Papai do céu As aulas vão começar, as aulas vão começar Nós queremos pro Senhor, nós queremos pro Senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E vamos já trabalhar Abençoe a nossa escola Nossa classe E nosso lar Amém Hora da rotina Vamos ler o alfabeto? A B C D E F G H A I I J J K L M N O P T K R S S T U U V W W X Y X Z Z Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Foi a hora que nós já iniciamos a nossa aula, não é mesmo? Já fizemos a nossa oração, a nossa rotina do alfabeto, acompanhava tudo direitinho? Então agora vamos para a nossa atividade do dia Olá, amiguinhos, hoje nós vamos aprender a família do L, a família do L é L, Lá, Lê, Li, Lô, Lu, Lão L Mais A Ela Lá A D L Lápis Lagarto Laço L Mais E L Lê Lê D E leão, legumes, lebre, L mais I, L li, li, lixo, livros, limão, L L mais O, L, L de lobo, lousa, lola, L L mais U, é lu, lu, de lua, luva, luna, L mais ÃO, é lão, lão, de balão, melão, violão Vamos repetir para reforçar a aprendizagem Lá, le, li, lo, lu, lão E a nossa atividade de hoje é da família silábica da letra L Vocês terão que completar as palavras com a família silábica que está faltando A família silábica é Lá, Lé, Li, Ló, Lu Capricha em Jardim 1 Logo após, vocês podem colorir toda a atividade de vocês e fazer uma atividade bem linda Estarei esperando as imagens Tchau!